Olá, meu povo bonito! Estou aqui com essa princesuda. Oi! Você vai fazer o que? Uma dancinha? Hoje, gente, nós vamos fazer a última parte do acompanhamento que a gente fez com a Maelle. A gente fez quando eu estava grávida, logo que ela nasceu, com 3 meses, 6 meses, queríamos 9, mas foi na real com 10. E agora vamos fazer com 1 ano e 2 meses, que ela está fazendo mojinho! Bate aqui! Yeah! Yeah! Então é a última etapa, com a Karen Scharf, ela é maravilhosa. E a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês. A Maelle acordou bem cedinho, eu estou assim até... Olha o tamanho das olheiras. Eu estou bem cansada, com muito sono. Já tomamos café, tomamos banho, eu vou me arrumar, tenho que me maquiar, eu vou pronta. E separar as coisinhas, que quando o André chegar, a gente vai pra lá. Quer botar meio? Quer? Eu estou numa moleza. Sabe quando parece que uma gripe está chegando? E eu estou enlouquecendo com a bagunça da minha casa. Tem um monte de coisa que a gente não tem lugar pra guardar, que a gente não sabe onde colocar. Tem brinquedo da Maelle espalhado por tudo. Aí tem as malas que a gente voltou de uma viagem. Tem um monte de coisa pra guardar. Eu arrumei ontem a sala, agora já está o carro de novo. Maelle, o que ela está fazendo? Tirando tudo de dentro da mochila. Eu não prendi o cabelo dela, porque como a gente vai fazer fotos, pra ele não marcar. Quando eu estou sozinha com ela, eu tento não ligar a TV. Eu ponho música. Eu não aguento mais ouvir as músicas. Mas eu sei de frente pra trás todas elas. Com vocês é assim também? Você guardou tudo? Você guardou a fralda, amor? Que linda! Ah, agora você tira de novo. Eu amo essa mochila. Vocês já me viram com uma bolsa dourada? Tem uma mala, a mochila, aquela bolsa. E tem mais algumas bolsinhas. Todas fazem parte de um kit da Vilma Miriam. As bolsas de maternidade maravilhosas. Agora tem mala com rodinha. Eu quero ver que eu pego uma também, combinando. São muito maravilhosas. E eu queria umas, não de maternidade, pra mãe mesmo. Porque são muito maravilhosas. O material é incrível. Gente, dura, 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 dura. Forever, eu acho. Ah, eu quero falar pra vocês desse livrinho. A Maelle ganhou dois. Esse que veio só o livro. E aí depois, acho que essa empresa, ela criou o livro com um bonequinho. A Maelle tem Cadê Meu Unicórnio e Cadê Meu Pinguim. O pinguim vem junto um pinguim de pelúcia. É sensorial pras crianças. Toque e brinque. Ela segue aqui, guardando fraldas, né? Bonitinha. Isso mesmo, meu amor. Guarda, guarda tudo. Este não é meu unicórnio. Suas orelhas são muito fofinhas. E as orelhinhas, elas são macias. É pra tocar. Este não é meu unicórnio. Suas patas são muito onduladas. E aqui, cadê o meu pinguim? Ó, veio o pinguinzinho. É muito legal pra criança. Meu amor, meu pinguim. Ai, que linda, meu amor. Ai, gente, ela é tão carinhosa. Ela abraça, ela dá beijo. Ai, obrigada. Obrigada, meu amor. Oi, eu sou o pinguim. O André, ele é um pai muito incrível. Muito incrível. Como o marido, às vezes ele dá umas erradas, né? Ele não é tão parceiro pra lavar louça, pra fazer umas coisas assim. Isso me incomoda, ele sabe. Mas como o pai, ele é muito maravilhoso. Ele lê historinha. Vem e fica junto na hora de fazer dormir. Ele dá banho. Brinca com ela. Sabe o que ela gosta, o que ela não gosta. Os livrinhos que ela mais gosta. Se ela vem pro quarto, ele vem junto. Lê junto. Ai, é demais. Tá de calça jeans, calça jeans rasgada. Ai, que estilosa. No Instagram eu mostrei essa sapatilha que a gente usa com ela em casa, muito. Peguei outra porque uma L saiu andando. Essa aqui é um tamanho maior. Eu tô esperando ainda pra usar, não tirei nem etiqueta. Ela é daquele material, tipo, pra surfista, neoprene. Ajuda a manter o pezinho mais quentinho. Aqui embaixo é emborrachado. Não é aquela coisa dura como um sapato, um tênizinho. Pra usar em casa no inverno, eu acho muito bom. Pra usar na areia quente da praia, pra usar na piscina. Onde você achar melhor pra dormir. Porque ela é bem confortável. Todos nós temos aqui em casa. Essa aqui é da YouFrog. Não é publi, não é nada. Muita gente me pergunta e realmente é muito útil, né? Ai, que linda. Você vai nanar, meu amor. É? É? Você quer nanar? Essa é uma ótima posição pra dormir mesmo. Maquiagens já estão aqui. Brinquedos já estão aqui, mas tem alguém já com soninho. O que que eu faço? O que que eu faço? Só que é aquele soninho que ela não quer se entregar. Ela tem tirado soneca sempre à tarde agora. Mas, hoje ela acorda cedo, né? Ai, meu Deus. Chegou o papai dela. Então, pronto. Mas ele vai ficar um pouquinho com o papai. Pra mamãe conseguir se maquiar. Não sei nem o que fazer com cabelo. Gente, eu tenho uma dificuldade de arrumar o cabelo. Vocês sabem, né? Deixar tudo no chão. Meus pincéis todos eu tenho que estar sempre lavando, porque ela esfrega no chão. Mas, pelo menos, eu consigo me maquiar. Então, eu deixo. Ah lá, o papaizinho maravilhoso dando papai pra Maele. Ah, eu tentei dar um jeito no cabelo com a chapinha. Mas é o que eu falei pra vocês. Eu não sei muito arrumar o cabelo. Tem aqueles produtos que são maravilhosos, né? Tipo, escova rotativa, umas coisas assim. Vocês acham que eu conseguiria fazer sozinha? Já almocei. E o trabalho... E aí, sobra o quê? Uns 20 minutos? A gente faz o quê? Responde e-mail. Porque, né? É uma correria já. Tô aqui, computadorzinho ligado. Maele correndo por aí. Prendi o cabelo pra ver se ajuda a manter um movimento. Mas acho que eu vou soltar. Aquele mau humorzinho, aquele cansaço que eu tava de manhã cedo. Passou com a aceleradora. A André tá pegando a cadeirinha do carro. É muito maluco pensar que entre engatinhar, caminhar... Vem, filha. Vamos lá. Olha o elevador. Vem. Vem. Vem, meu amor. Vem, filha. Vambora. Vem. Tchau. Tchau, Maele. Tchau, filho. Vem. Vem. Vem, mãe. Isso. Entre usar sling, canguru, carrinho e poder andar. Foi muito rápido. Foi coisa de dois meses. É, um mês e pouco. Muito rápido, gente. Ah, você toma mochinha. Toma mochinha. Hoje eu falei muito bem desse papai. É? Eu falei que como marido, às vezes ele dá umas vaciladas. Mas como pai, ele é maravilhoso. A sorte, gente, é que é meio longe aqui o estúdio. Então, na viagem, Maelinha aproveita pra dormir. E aí as fotos, eu acho, acredito que vão ser mais tranquilas. O André também adoraria aproveitar pra dormir, mas já que não pode, né, amor? Dirige, né? Foi modelo. Acordou? E a Maelie quase acordou, mas ainda tá meio dormindo. Vocês viram? Vamos ver como ela tá. Ela acordou. Agora ela acordou. É difícil tirar da cadeirinha sem acordar. Eu sempre tento, mas acho que eu nunca consegui. Olha que coisa mais linda pra estudar. É muito esse amigo. Enquanto a gente espera, a galera descansa. E esse aqui é o estúdio da Karen. A Maelie adora essa escada. Olha que coisa mais linda. Essa é a Karen. Oiê. Gente, esse estúdio é muito lindo, muito maravilhoso. Aqui a gente entra e já fica descalço. Porque tem muitos bebês que vêm aqui fazer, olha isso, olha isso. E aqui é onde nós fazemos aquelas fotos. Olha aí como fica. Tira, 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 isso. Tira, 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 tira. Você tá pinada? Ô modelo, vai ficar pelada, é? Pelada na escada. Ah, você nem ia, tá? Ah, meu Deus do céu, mãe. Não, 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 não. Vai lá com a mamãe e filha. Vamos lá, filha, vem cá. Vai. Olha o que a mamãe tá fazendo. Ai, que linda. Abaixa só a mãozinha pra não ficar no rosto dela. Maele, cadê a mamãe? Meu Deus, como isso coube na Maele, meu Deus do céu. Ela tinha 14, 15 dias, olha que loucura. Olha isso, gente. É menor que o meu palmo. Cadê a Maele? Olha que coisa linda, filha. Vamos ver por onde que se coloca isso. Ih, por cima. Não abre, não tem a mãozinha. Pois é. Não sei se vai entrar. Esfaziaram, não tem? Essa aqui, gente, é do outono. A gente fez um acompanhamento das estações do ano. Olha que coisa mais linda. Essa foto aqui é o acompanhamento também do André. Olha só. Quero mexer minhas perninhas. Um brinho. Acabou. Fizemos mais algumas fotos em família, todos nós. Mas como o André e eu e a Karen estávamos ocupados, não deu pra eu filmar, né? Foi muito gostoso. Vocês viram como essa princesa reage. Muita gente me pergunta se ela vai ser modelo mirim. Ih, não quer mais. E o que eu penso é o seguinte. Por enquanto, a gente faz fotos dela, porque se não der certo, alguma coisa a gente para. Trabalho. Ai, lá vai ela se brincar. Trabalho é diferente. Trabalho, você tem a responsabilidade de cumprir as fotos. Então, por enquanto, não tem foto em agência, não tem nada, nunca trabalhou como modelo. São fotos pra nós que a gente age dessa forma. Se chegar um ponto em que ela realmente demonstrar, tem crianças que às vezes com dois anos querem tirar foto e fazem pose e fazem tudo. A gente pode pensar, mas não é uma coisa que eu vou colocar ela, entendeu? A Karen é maravilhosa. Vocês viram todas as fotos que a gente faz, Karen? A gente vai morrer de saudade. Ai, eu te amei. Na verdade, a gente vai dar um jeito de vir, fotografar mais, porque as fotos são muito lindas. E ela quer subir a escada. E agora fiquem com a respostinha da Nike. Agora em todos os vídeos eu vou escolher um comentário ou uma pergunta muito legal, a que mais me chamou a atenção do vídeo anterior. E vou responder nos vídeos. Então assistam sempre até o fim. E deixem as perguntas e os comentários de vocês. Quem sabe no próximo vídeo você não aparece. A pergunta é da Fabiana Daiane. Nay, por que vocês não gostam de dar o leite a ela com o bico? Eu escolhi essa pergunta porque ela é um pouco polêmica. Na verdade não é polêmica, mas é assim. Os especialistas divergem muito em relação a esse ponto. Geralmente o recomendado é que se tire a mamadeira entre 1 e 3 anos. Existem alguns especialistas que falam entre 1 e 1 ano e meio. A Maelle, apesar de ela ter tomado mamadeira lá no comecinho, com 4 a 6 meses, que era com o meu próprio leite. Depois disso ela nunca mais usou mamadeira. Então por que é que eu iria introduzir a mamadeira justamente em 1 ano? Quando muitos especialistas já sugerem que se tire. Então a gente optou por evitar ao máximo usar o bico. A gente usa o bico sempre pra chacoalhar, porque é mais fácil, não é madeira. E aí normalmente a gente dá no canudo, que é uma forma que ela toma facilmente. A odonto pediatra da Maelle, inclusive, recomendou agora que a gente tente aos poucos ir tirando o canudo. Tudo isso tem relação, pessoal, com os músculos da face, da bochecha, com o maxilar que tá em desenvolvimento. Entre canudo e bico, o canudo ainda é melhor. Essas foram as instruções que nós recebemos. Existem alguns pediatras que falam algo um pouco diferente, então siga o seu. E como vocês viram no vídeo anterior, em alguns momentos a gente até dá com o bico. Por exemplo, aquele dia ela tinha caído e machucado a cabecinha. A noite ela tava um pouquinho mais amuadinha. A gente achou que seria bom dar com o bico. Mas normalmente ela nem gosta, ela se irrita, ela tira, porque sai muito lentamente. Com o canudo ela já toma com mais facilidade. Converse com o seu pediatra, converse com o odonto pediatra, porque eles entendem muito sobre isso. A formação do rosto, dos músculos, o desenvolvimento do bebê. Beijão!